Expedida pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional com base na programação da Secretaria de Cultura e nas medidas de segurança esta é a portaria do Veraneio 2014. A portaria estabelece normas para o veraneio a serem aplicadas nas praias de Marabá principalmente onde acontecem eventos promovidos pela Prefeitura Municipal. Primeiro a questão do horário de funcionamento. No horário de funcionamento foi elaborado um calendário pela Secretaria de Cultura de alguns eventos que vão acontecer e por conta disso se estabeleceu que os órgãos de segurança do município e do estado vão acompanhar este calendário. Na omissão deste calendário em algum evento nós iremos permanecer até 3 horas da manhã. em não havendo evento até as 18 horas. Outra questão é com relação à comercialização e à utilização de garrafas e copos ou qualquer outro tipo de utensílio de vidro, bem como de espetos. Por que essa proibição? A proibição é evitar que a partir do momento em que se passe a ingerir muita bebida alcoólica aquilo possa ser utilizado como uma arma. Então o nosso objetivo é conscientizar a população, aquele que queira levar sua bebida, queira levar o seu recipiente, que o faça num diplártico, utilize um meio alternativo para que se evite que ele venha a ser utilizado como um meio de arma e venha a lesionar alguma pessoa que esteja na praia. Da mesma forma, seguindo já a própria orientação do CETRAN-Pará, que neste último final de semana expediu algumas resoluções, notadamente depois do ocorrido na praia de Salinópolis, onde ficou proibido a circulação de veículos automotores, notadamente a questão de motocicletas na praia de Salinópolis, nós também vedamos aqui na praia do Tucunaré que veículos automotores sejam utilizados na praia, excetuando, de forma evidente e óbvia, os veículos que são utilizados pelos órgãos que estão trabalhando no evento. O objetivo disso é justamente, devido ao grande número de banistas que procuram a praia, é que se evite um acidente. Esse é o nosso objetivo com esta proibição. Também a questão dos animais domésticos, também para se evitar a doença, e abrangendo o Estatuto da Criança e do Adolescente a tudo o que pertine à criança e ao adolescente e os seus direitos e suas garantias. Caso as normas estabelecidas pela portaria sejam descumpridas, o secretário Alberto Teixeira alerta, haverá punições. Todos os órgãos envolvidos nestas sistemáticas tenham o poder efetivamente de fechar o estabelecimento, de proibir, em caso de desobediência a esta portaria, a pessoa será conduzida à delegacia e será autuada pela autoridade policial por desobediência.